Salve rapaziada, começando o vídeo novo no canal diretamente... Love Punk House! Antes de mais nada, fala aí, Pose. Rapaziada, antes de mais nada você já tem que deixar o like aí, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos de vocês, porque tá saindo vídeo todo dia, o bagulho tá de verdade. Quase todo dia, Bárbara. É, mas todo dia, mano. Todo dia. Não, o que que acontece? Se tem muito like nos vídeos, sai vídeo novo todo dia. Essa semana sai vídeo novo todo dia, porque os vídeos tá mitando. Então, continue desse jeito e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo no canal. E aproveitando que o Gabi tá falando tudo, fica aí, fica ciente que o bagulho tá de verdade. Isso aqui vai pegar pouco. Vamos ver agora, o Melo Akai tá no vídeo, o JK tá no vídeo. Se apresenta aí pra todo mundo, vai. Só eles estão no vídeo legalzando, né? Não, tipo assim, eles estão no vídeo e vamos ver se eles vão falar mesmo, porque você é a Mete o Louco. Meu nome é Gabriel, sou MC. Gab MC aí. Faz uma música, vai. Lembra das antigas, nós não chegamos a ti. Ah, calma, mano. Saiu há pouco tempo aí, tá ajudando. Ela voltou, de pé na pamba. Ela voltou. Passou o JK, jogou o JK no beat. Satisfação, vamos que vamos. MC Pique. MC Taylor. MC Taylor. MC Otávio. Otávio Augusto. MC Menor. MC Caio White. MC Caio. MC Caio menor. Canta uma música. Vamos lá, vou cantar uma música então. Xiii. Xiii. Visa lá, visa lá, manda a mensagem. Essa menina lá, né? A gente tem um milagre lá na cara. Ah, mentira, mentira. Sabe que eu tenho... Você quer tacar? Não, eu tenho um milagre lá na cara. Não, eu tenho um milagre lá na cara. É, vai sair semana que vem. Você tá vendo? Mas vai gravar o vídeo na semana. Fala. Moeirinha, barra de preta hoje. Eu vou te reciclar. Só uma maldade. É isso, mano, como vocês viram no título, viu? Dia 1, 1, que os caras veio pra cá pra tumultuar, os caras não tá querendo cantar. Vai, 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 vai. O que é o vídeo que eu vou ouvir? Caio White pra cantar? Mano, apura. O que é o vídeo? Manda aí, Caio Black. Mas tem aqui, Dundinha. Tinha o corpo quente. Nossa! Ele pega música pra Bruninho. Eita, bicho, música pra Bruninho. Quero ouvir, quero ouvir. Solta no vídeo. Na perna, na paz. Solta no vídeo, solta no vídeo. Solta no vídeo, solta no vídeo. Vai, calma, calma. Ué, manda a música. Manda a música. É, vai ser pra você ver o branco, mano. A cara que eu gosto lá. Aquela. Aquela. É, ela. A outra. Tem uma que eu gosto. Caralho. É o cantar da Bruninha, gente. É da Bruninha, mano. Ela tá aqui olhando pra você, hein? Vai que tu ganha boa. Vai, os caras hoje não tá querendo cantar, não. É, vai. Vamos pro eu nunca, mano. Já vamos começar pesadão, mano. Quer puxar? Eu nunca pesadão. Então vamos assim, minha rapaziada. Eu nunca fui em um motel. Não. Eu não. Eu já. Não, eu também. Já? Já foi? Ah, você não pode falar. Como é lá? Nós só perguntam pra mim. Como é lá no motel? Ah, tem vários motel de vários jeitos. Tem com piscina, tem sem piscina. Tem com uns, com uns instrumentos assim. Um dia você vai. Um dia você vai pro cabelo. Um dia você vai falando e ele já põe um com piscina. Sem piscina. Ah, eu tenho vários motel já. Oh, eu vi. Eu já põe motel só pra mim. É, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Ele diz que toca que tem um motel que abre teto, viado. Viado, eu vi. Viado, que você chega assim, ó. Tem uma escada acessória, uma massagem escrita. Chega, meu. O tico tá aqui. Ah, entregaram o conteúdo aqui. Não, é pra entregar pra vocês, mano. E aí, Dudinha? Ó, vamos lá. Eu nunca segurei vela. Já. Já. Eu já. Você já segurou vela pro Tatum, Gabi? Sim, sim. Nunca? Já, já. Na minha casa ainda vai lá pro Tatum. Já. Pra com quem? Ele pegou a vida na minha casa e eu tive que ficar na sala jogando de GTA. Ah, verdade. Quem é na vida, mano? Ninguém. Galo de uma zoqueira. As escadas estão louco, mano. Você segurou vela pra quem já? Pro Gabi. O Gabi tava pegando quem? Tem ouve o que ele falou? A vida não tá valendo nada. Uuuuh. Eu fiquei segurando a sala jogando. Eu fiquei segurando a sala jogando. Eu fiquei segurando a sala jogando. Olha, teve vez que, tipo assim, foi meus amigos de casal no cinema e eu fui, tá ligando? Porque meu parceria é a mina dele e meu outro parceria é a mina dele. É, mas foi assim, quem foi? Ah, mas sabe se o filme agora é foda aí? Eu e ele, ele pegando a mina aqui. Eu tenho que ficar só esperando assim, você. Ah, não. Isso aconteceu um monte de meses com o Gabi. Que mina? Que mina? Vamos conversar um bagulho. É, mano. Nós dois tá aqui perguntando a vida. Duca nas ideias. Fala aí, qual foi a mina? Vamos ver se o JK fala. Mas eu acho que eu fui lá com a Camilinha várias vezes. Com ele foi a... O... O... Deixa eu ver com o Tássio que eu vi. Que Deus. A Camilinha já segurei vela deles. De que? A Camilinha? A Camilinha. Ca... Caô que tu pegou a estérpia do nosso é. Não peguei não. Não peguei não. Estava no banheiro trancado lá. Eita! O Mello não fala mesmo. Aí, Guelph. Não. O Gabi não vai mexer o outro. Só fala dos outros. Tá pra eles ter que arrastar pra ela. Se o Gabi não vai mexer. Dá um pra lá. Dá um pra lá. Dá um pra lá. Vamos deixar essa daqui por cima. É que ele é refém. Ele é refém do Gabi. Se ele for mais... É, Gabi. O Bernardo Caio segurou a Bela falar e os dois na casa dele. Cabiu a menina? Vocês sabem? Nossa, mas ele chegou depois. Ah, é verdade. Não, o cara chegou depois da própria casa, velho. Eu já tava lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pra próxima. Deixar essa pro final. Tá. Pode. Eu nunca... Falei que peguei alguém sem pegar. Com certeza, vocês já... Não parei muito a guiar. Já falou? Ah, Lele, eu falo pra mim mesmo. Eu não espero a minha. Eu falo pra mim. Eu falo pra mim. Você sabe que ele não pegou a mira. Você pergunta só pra mim. Mas eu radio. Mas quem que ele vai fazer? É bom sempre radiar e jogar pro universo. Não, é... É aleatório. Não, não. 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 É que é que é a graça de maçapé? É sonhando, tá ligado? Não, não. É, tem várias que ele já sonhou. Pique as mina, pique. Tipo assim, naquela lá na resenha. Tipo, quase ninguém é famoso. Todo mundo é anônimo. Eu falo, carai, cara. Já aconteceu, já. Carai, que era a mina é mó gata. Ah, peguei. Só pra eu não pegar. Só pra eu não pegar. Só pra eu não pegar. Cara, tá com a minha mão. É. Mas tem um sonho assim que não é. Um sonho tão longe. Que tá um sonho mais próximo. Que ele já falou. Quem pegou ele em barraque? É, ele não fala não, mano. Esses caras vão lá. Ele tem medo, mano. Amor, com peso não. Ele pegou uma menina e não pegou? Pra mim, já. Qual? Que mina? Não, tipo dessas assim que é do nosso meio assim por aí. Ele já pegou todas. Não, mas qual que ele falou? Não, essa pergunta que é um atrapalhando aqui tá igual o Caio falando que me pegou e não pegou. Eita! Menorcai, dá um no meio. Dá um no meio, Menorcai. Pode ter. Vai, dá um papo, mano. Dá um papo. E aí, já falta a verdade nas canas. Mano, o cara ficou vermelho. Já pegou? Eu quero saber quem tá mentindo. Se você tá mentindo pra mim. Ele tá da cor no cabelo do cara. Não, porque ele falou o quê? Porque ele falou que ele tava fazendo a gênera em você, entendeu? Já pegou? Não, deixa. Pra lá. Tá vendo? Não pegou não. O vídeo que vocês viram eu tenho. Ai, você não tupar mim, Menorcai. Caraca. Nossa, então eles mentiram mesmo, mano. Mano, o cara ficou vermelho, mano. Ui, mentiroso. Mano, o cara ficou vermelho, mano, o cara. E essa aqui, mano, eu tenho certeza que aconteceu com você. Já aconteceu até comigo, mano. Esse bagulho aqui é de verdade. Nós não se envolvem, parceiro. Mas esse bagulho é real, mano. Eu nunca me prestei roupa e nunca me devolveram. Oxe, eu vou... O Gabi... O Gabi tem mais uns amigos que não me devolveram. O Gabi fica meio roubando. Ele pegou junto da lacoste pra ele. Tá lá em casa. Acabou de estar no carro ali, ele tem que me devolver. Tá louco, hein? Nossa, eu nunca fui prestar alguma pessoa de cara. Eu tô com o cenário do pai do Gabi? Olha! Você viu o que? Os carretões, essa cueca que eu tô aqui? Ele tá com a minha cueca. Ele não tomou umas três quarenta a minha, parceiro. Caraca! Você já tinha uns água, mano? Já tinha. Nossa! Você explica o que, Guilherme? Você ajuda, tá ligado? Eu já jogava na casa dele, minha mãe tá aí. Eu já jogava na casa dele, tomou um banho. Já vou no guarda-roupa e a barra se daqui serve em mim. Deu um papo mais sentimental. Mas vamos pra próxima, Kelvin, então. Eu nunca peguei alguém da família. Já! Primo! Primo! Eu nunca peguei ninguém da minha família, meu Deus. Nunca peguei ninguém da minha família, nunca peguei ninguém da sua família, eita, chama o cara de cunhal então, próxima, 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 agora a gente vai ter que improvisar, que o bagulho acabou, mano, mas vamos, eu nunca menti só para ficar com alguém, já. Eu já, com certeza ele já me tira a idade, não, nem é a idade, a senhora fala, não, você tá ficando com aquela mina, mostra aí eu falo isso, tá maluco, não tem ninguém não, tá louca, às vezes eu aumento a idade, já sim, mano, para de meter o louco, nunca mais, às vezes eu aumento, o dado é mais 7 e 1, 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 não, aqui no vídeo mesmo ele já mete o louco falando que é mais tranquilo, e não é, ele não é, o dado é mais 7 e 1, E não é tranquilo, sou mais tranquilo, não é, eu gosto de dar uma prontada, vai, eu gosto de dar uma prontada, ele gosta de fazer arte, ele gosta, vamos para a próxima? Vamos, tem alguém em mente, se não tiver uma pergunta? Pergunta, alguém tem alguma coisa em mente aí? Eu nunca talariquei um amigo meu, nunca, eita, você já sim, vocês acham que já, já sim? Não, mas talaricar... Eu sei que você... Não, mas namora, viagem! Se você falar que eu talariquei, eu vou te falar o que você talariquei também. Então mete suas palavras. Então os dois já! Então os dois já! Ei, ei! Eu vou falar o quê! Tá bom, demorou! Talaricar é de namorar ou é por que tô ficando... Aí vai de opinião, vai do que tem na tua cabeça. Para você, mas você... Eu fiz uma coisa que eu não talariquei. Se você falar que eu talariquei, eu vou falar o que você talaricou também. Então fala! Fala, fala! Não, não fala. O que que tu sabe, Cam? Tu tá? Não, eu quero que vocês falem aí. Para de brincar. Não, ninguém sabe de nada. Ninguém sabe de nada. Só nós dois que tava no momento mesmo. Mas era picantezinha e era namoradinha. Pique a mina... Não, não vou falar senão vai dar muito na cara. Porque os dois é muito amigo. Então se só é picantezinha, já é talaricar. Não, eu não talariquei ele! Não, o bagulho é o segredo não. Sai fora. Tranquilo. Não, pai, o bagulho é o seguinte. Entre eu e ele não existe talaricar, tá ligado? Nós pega as minas sem querer. Sem querer! Tipo assim, se tiver sentimento, tá ligado? Mas eu tô falando com outras pessoas. Sim, sim, sim. Então... Laricar outras pessoas e eu descobri. Ah, essa aí é complicado. Não existe talaricar entre nós. Então não foi entre... Ah, agora é essa aqui. Você sacou, pai. Então vocês não ligam para nada? Não, não liga para nada. Tá ficando com qualquer um e ele não tá ligando para nada. Não, não fica com qualquer um, pai. Você e ele? Vocês trabalham aqui no caminho. Não, mas tem uma sepana. Fala no lugar dele, tá? Calma. Igual o que eu falei pra você aqui. Ele dizia lá que ela ia ficar lá que eu tava de bolinho com aquela outra lá. Aí eu falei pra vocês, não, nem geral. É, né? Esse daqui falou pra mim. Sim, não mandou mensagem não, pai. Não, obrigado, né? Ei, calma. Fica tranquilo. Fica tranquilo, cara. Calma assim. Tipo, você tava gostando da mina e você não queria que ele mandasse mensagem? Poxa, vai ficar legal. Aí ele tava mandando mensagem pra ela. Eu falei para com isso, tá? É, eu sabia. Eu falei pra ela, você ama ela, então eu sei que você ama. É, agora eu falei pro Gabi da Larissa. É bom que o coração do pessoal... E sobre essa pessoa eu sei de uma parada que vocês nem imaginam. Eu também. Não, você imagina, você sabe. Eu sei o que você imagina. Eita! Eu sei tudo, garoto. Por como? O que? Ninguém sabe. Eu não sei. Ele sabe, o Gabi? Ah, não sei. Sabe, ele tá lá. Sei tudo. Ah, é. Ficou assim. Ficou. 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 Só que ela já tinha. Mas ela já tinha. Mas aí. Essas coisas, elas tudo querem se aproveitar. Entendeu? Então não confie em mulher. Vou passar um dia dos namorados pra casa, com certeza absoluta disso. Vai passar meu. Ficou, cara. Ficou. Por que que eu vou passar o dia dos namorados? Amanhã é dia dos namorados, verdade? É amanhã! Acha uma bonita? Vamos achar uma bonita. Você vai estar chegando aí. Tá chegando aí. Não sei, mano. Qual vocês indicam que ele fica amanhã ali boninha, tranquilo? Jantar? Ele tem que escolher. Como nós convivemos por causa da minha filha, dá pra... Não dá pra ajudar, né? Não dá pra falar. Eu vou estar com meus parceiros, né? Os caras que não me abandonaram. Então é churrasco do solteiro, então. Caraca, confirmou. Acabou de chegar, mano. Mentira, cara. Solteiro não vai ficar. Vamos para essa cerela rápido na hora. Eu vou naquela responsa lá, pariu. Oxe, calma aí, mano. Agora que ela chegou, você quer ir embora? Alguém quer falar um eu nunca aí? Ninguém quer falar mais eu nunca? Nada, Felipe. Falou eu nunca aí tipo, polêmico, parco. E agora? Nada. Eu nunca saí escondido só pra ficar com uma bebeela. Eu nunca, tipo assim, vai, vamos lá. Mano, que bom que é essa coisa? Posso cantar a instalação? Eu nunca saí escondido só pra ficar com uma bebeela. Desce, desce, você vai dar contato. Eu me licenciei. Eita! Deixa eu contar de só. Caramba, você tava como, viado? Não, da última... Tem que se falar, vai dar contato. Uma vez, tava eu e o Gabi na casa dele, tá ligado? Aí, ele ligou com as mina. Aí as mina falou. Ah, não sei o que. Nós tá aqui no shopping da Garrafé, vamos no cinema. Falamos, vamos. As mina comprou, se ingressa pra nós. Ficou esperando olhar no shopping. Só que lá não avisou ninguém, tá ligado? Eu só avisei a mãe que eu ia na casa do Gabi. Não ia pedir Uber e foi pra Nália. Aí, tá bom, nós chegamos na Nália. Na hora que nós ia trombar as mina, aí o pai do Gabi ligou e falou que era pra nós voltar. Nós voltamos. Você é de uma também que o pai do Gabi bricou? O pai do Gabi é. Qual? Hoje ele já ligou. Tá na onde? Você queria dormir lá na casa? Queria ir pra lá, só que como mora longe... Não, na verdade foi a mãe dele que bricou. A minha? Eu tava, quem? Não, na verdade nós não quis, né? Na verdade nós mesmo quis. Não! Não, foi brincado. Não, para, para. Ó, o bagulho foi o seguinte, o bagulho foi o seguinte, eu vou contar a história. Nós subimos no apartamento do Tato, já indo embora. Daí ela falou assim, vai ver com as nossas mães, pá. Nós chegamos lá, parceiro, a mãe do Tato tá fazendo churrascando. Eu falei, ah, deixa essas meninas lá embaixo. Aí daí foi, churrasquinho. Juro por Deus, parceiro. Daí eu falei, ô tia, liga pra ela, pra mãe dela aí. Daí a mãe dela atendeu e falou, não, não vai dar hoje, pá, já era. Me deu um louquinho? Me deu um louco. Ele dormiu na minha casa um dia. E no dia da minha mãe. Só para terminar então, já que eu tava falando que o pessoal pega aqui, o pessoal faz isso, faz aquilo. Eu nunca gostei de alguém que não tava nem aí pra mim. Todo dia acontece isso comigo. Nossa senhora é isso. Cada hora é uma diferente. É, é foda, sabe? Será que eu quero dizer isso com você também? Lógico. E você é todo mundo. Sempre morando na foda, assim, chorando. Chorando não, mano. Chorando, filha. Chorando não, mano. Você olhou nesse link podia estar aqui comigo. Ah, já tá chorando só de mim. Meu professor aí pra mulher não vier. Não, mano. Aquela que você tem, sempre tem uma que você fala, puta, essa daqui. Você pode não ter chorado assim, não. Ah, mas tem um sentimento muito forte. Sempre entende, mano. Sempre entende. Eu tenho uma ali, mano, mas ela... Ela não dá moral pra mim, tá ali, ó. Vamos fazer ela dar moral agora? Pala o nome dela agora. Ele vai te louco com essas anônimas. Sempre assim. Só quando é do Tato que ele vai lá então. Quando ele aparece namorando. Daqui a pouco ele aparece namorando ela. Não. Mas eu acho que é isso, mano. Só pra finalizar a última. Eu nunca menti no eu nunca. Eu nunca menti brincando. Eu nunca. Nunca. Nesse eu não menti, não. Tudo é verdade possível. Tudo é verdade, então. Vocês deram o papo reto. Mão direita, papo alto e tudo. É isso mesmo. Agora pra vocês que não podem falar, as coisas estão complicadas. Se inscreva no canal, deixa o seu like. Meta de quantos likes? Compartilhe pra todos os seus amigos. Meta de quantos likes? Meta de quantos likes? 200 mil likes? 200 mil likes não vai revelar tudo o que a gente falou e não falou ao mesmo tempo. Puxa diretamente então, pai. Diretamente! Logo em Workhouse!